Música Tu acabou de assistir aqui no Curta TV, a Home, um documentário produzido na longínqua Estônia. Eu estou aqui com o Gabriel Mota Ferreira, que é o realizador do filme. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Bom, vamos começar perguntando pra ti como tu foi parar na Estônia pra produzir esse filme. Vamos. Eu parei na Estônia, o objetivo foi fazer o meu mestrado na Estônia, que eu fiz nessa escola de cinema, que se chama Beltic Film and Media School. E eu tinha estudado cinema aqui na PUC antes e sempre quis estudar fora, porque eu tinha estudado antes na Hungria. Não interessava muito pra onde eu ia, mas o que eu ia fazer. Então, procurei um curso que se adequasse ao que eu procurava e encontrei esse. Especificamente, o que o seu mestrado fizesse em que lá na Estônia? Foi em produção cross-mídia. Foi em, basicamente, criação de narrativas multiplataforma, voltados pra projetos que trabalham com várias mídias. Não só uma coisa como, isso aqui é só um curta, mas projetos que envolvem várias frentes aí e produção desses tipos de projetos. Bom, como tu disse, você já estivesse na Hungria, então tu já tem uma certa similaridade com essa história de estar em deslocamento, de estar transformando, tipo, aquele momento, ter um lar onde tu tá naquele espaço-tempo ali. Tipo, isso te motivou, nessa circunstância, de ver outras pessoas, aí como tu começou a elaborar esse roteiro do Roma? Então, eu tava lá há pouco tempo, eu tava na Estônia, acho que há uns três meses, e eu fiquei sabendo que eu tinha que rodar um curta. E, pra mim, foi óbvio, desde cara, assim, que o tópico que eu conseguiria tratar de forma realista seria ser um estrangeiro, porque eu já havia sido estrangeiro antes, eu tava sendo estrangeiro, tava nesse processo de descobrir uma cultura. Então, eu achei que seria um ótimo tópico pra se trabalhar naquele momento. Bom, e aí, começou a descobrir essas pessoas como? Como é que foi essa pré-produção? Foi assim, eu queria encontrar três estrangeiros que tivessem diferentes visões da cultura estoniana, diferentes profundidades de visões. Por exemplo, eu queria um turista, um que fosse mais começando a ter uma visão sobre Tallinn, que é a capital, né? Outro que estivesse já morando há um certo tempo, um ou dois anos, um estudante, alguém assim. E outra pessoa que tivesse uma família, que tivesse um entendimento mais profundo da cultura estoniana, pra justamente ter diferentes pontos de vista, né? Então, foi a partir disso que eu comecei a buscar pessoas. O brasileiro, que é o Alonso, que é um gaúcho aqui de Porto Alegre, eu encontrei ele num bar, assim, ao acaso. A Katia, que é uma menina russa, ela estudava na mesma faculdade que eu. E alguns amigos me recomendaram ela. E o homem, Mark, que é o pai de família estoniana, foi mais difícil de encontrar. Na verdade, eu estava procurando alguém até que estivesse morando mais tempo na Estonia, ele estava só dois anos. Então, mas foi, como a nossa pré foi muito curta, eu acabei encontrando ele, que era o que melhor representava. Então, meus primeiros dois meses, eu fiquei, claro, focusei em internacionais, e quando eu vim aqui, foi mais sério. Então, eu comecei a trabalhar aqui, realmente, e para adaptar para a Estonia vida. Eu acho que foi a segunda noite, ou a segunda noite que eu estava aqui. Eu estava falando com esse cara que eu conheci há dois dias antes, e eu disse a ele, E eu disse, cara, realmente, eu gosto de estonar muito, eu realmente gostaria de ficar por mais tempo, mas eu tenho que continuar com a jornada e tudo isso. E ele me disse, então, por que você não ir para o Estonia Backpackers Hostel, conversar com o Matt, ele é o manager, e voluntariar você para ficar trabalhando lá, você pode ficar por meio, e tudo isso. E eu disse, 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 e mostrando um documentário, então tu tem uma realidade que é de outras pessoas e não a tua, mas de alguma forma tu compartilha, mas de que forma esse compartilhar, nesse caso, que é bem notório, assim, que é a situação de ser estrangeiro, tu consegue transportar a tua situação ali pra dentro do filme também, tu consegue te colocar no filme, ou não, como é que essa situação? É, eu acho que em vários momentos sim, eu acho que eles têm um... A Cátia fala algo do idioma muito importante, que é momento que tu vai aprendendo o idioma, as portas se abrem, as portas culturais se abrem, tu consegue adentrar uma cultura muito mais, assim, mas também esse fato de... é um momento ali que eles estão vivendo e tu não sabe se é o teu lar ou não é, mas pode ser, e naquele momento é, e talvez não vá ser, é um momento das nossas vidas, né? Que é um momento que nos faz crescer muito como pessoa, eu acho que essa é meio que a frase que o Alonso termina o filme, assim, que é pra mim um dos maiores motivos de ser estrangeiro. Bom, e pra ti tem uma situação muito particular que é o fato de tu estar lá, sendo estrangeiro, sendo deslocado, faz com que tenha muito mais foco. Tu acredita que tem um aproveitamento muito maior desse curso, sendo ele administrado fora do país, assim, tipo, tu acha que nesse sentido te dá mais foco, te dá mais aproveitamento maior? Sim, eu acredito que sim, porque eu estou crescendo não só profissionalmente por causa do curso, como espiritualmente também, por estar morando em outra cultura e conhecendo gente de todos os lugares do mundo e aprendendo com elas, eu acho que isso me ajudou a crescer muito, assim. Bom, a gente tem paisagens, e principalmente essa paisagem do frio, né? O frio é muito presente lá, e como transpor isso para uma linguagem visual, assim, que elementos tu buscou, como é que tu trabalhou isso? No começo, você realmente sente que você tem uma grande falta de luz, porque no tempo é apenas 3 ou 4 horas de luz. No primeiro ano, eu lembro que eu estava sentindo muito em casa e não estava fazendo muitas atividades durante o tempo, porque eu sempre tive a desculpa de que era muito frio fora do exterior. Mas agora eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, de ser na natureza. O primeiro lugar que eu tive de Talingwa foi quando eu cheguei na estrada de bus, e eu saquei da estrada de bus, eu vi essa cidade no dia, ninguém fora, porque era frio. Eu vi uma estrada de bus e eu disse, cara, eu estou com medo. Na verdade, isso foi a parte mais fácil, a cidade é muito bonita, e quando neve, vira um paraíso descongelado, eu acho muito linda a paisagem. Mas foi rodado em dezembro de 2012, que é um período bem frio, a nossa dificuldade foi filmar na rua, porque acho que foi uma diária ou duas que nós fizemos na rua, eu e o meu fotógrafo, alemão, e uma delas fez menos de 14 graus na rua, então se tu passa três horas, mesmo com luvas, tudo protegido, tendo que mexer na câmera, é bem sofrido. Depois a gente ia para o café, eu nos pagava um café, assim como gratidão. Tecnicamente, também fica difícil para o manuseio dos equipamentos também. Muito difícil, muito difícil. Foi uma dificuldade bacana, para dar uma noção de outros projetos que parecem ser mais simples, eu me dei conta que não é tão simples filmar em lugares assim. Bom, e não foi o único projeto que tu acabou realizando lá, quer dizer, tu começaste lá um outro projeto que acabou finalizando aqui, queria que tu contasse a história desse outro filme que é uma ficção que tu está em breve lançando também. Beleza. Ele se chama Kali, é um curta-metragem de ficção, que, se passa num lugar chamado Kali, que é uma cratera de meteoro numa ilha estoniana, na maior ilha estoniana, na ilha de Sárema. E é um lugar muito louco, porque é o único lugar no mundo onde teve um grande impacto de um meteoro numa área populada. Então, só esse fato me chamou muito a atenção e eu achei que merecia uma história. E, com isso, eu tinha sido convidado para dirigir um curta que era parte de um projeto maior de vários curtas. E eu criei uma história com um menino que estava, que era um menino de Tallinn, da cidade grande da Estônia, e ele estava ali vidrado no celular dele até que ele tem meio que um contato místico com os ancestrais dele primitivos que morreram quando caiu o meteoro. Bom, agora, início de 2015, esse filme, tu trouxeste ele para cá para terminar a produção dele. Quando tu voltaste a Porto Alegre? Eu voltei em setembro do ano passado, 2014. 2014, tá. Tu está finalizando esse filme para logo em seguida colocar em circuito. Vai ser uma coprodução isso, Brasil Estônia? Exatamente. Virou uma coprodução Brasil Estônia, porque muita coisa eu finalizei aqui, né? E agora eu estou colocando ele na roda. Eu terminei ele final de fevereiro agora. Então, estou começando a enviar ele para festivais. e vamos ver como é que os festivais brasileiros vão recebê-lo. E pós-home, tu também tem um outro trabalho que é o mais recente que esse, né? Tu acabou produzindo aqui no Brasil isso? Não, agora eu estou... É um projeto, pelo menos. É um projeto ainda. Estou cocriando alguns projetos por aqui, uma série de TV e uma websérie a se começar, ainda não começamos a pegar na massa. Vamos ver. Pô, já está botando em prática parte dessas questões da convergência que tu trabalhou lá. Então, eu queria te perguntar também, desse curso da história, além de trazer esses dois projetos de produção que mais te trouxeram na bagagem que tu já está vendo que tu pode colocar e botar em prática aqui no Brasil, João. Eu estou notando no cenário brasileiro um momento muito bacana por causa das leis de incentivo à produção de séries de TV, né? E eu acho que já está sendo produzido muitas séries bacanas e agora eu acho que tem que existir um processo de chamar as audiências para consumirem essas séries, né? E eu acho que uma maneira de fazer isso é através de estratégias multiplataformas com a narrativa, não algo que seja só para chamar de mais gente, mas algo que realmente importe para as pessoas que façam elas querer verem o produto principal que seria a série de TV. Bom, e enquanto tu esteve lá, além de estar produzindo e estudando, tu conseguiu sacar alguma coisa do circuito da Estônia? Como funciona essa questão de produzir na Estônia? Até fazendo um paralelo com o Brasil, tipo, de leis de incentivo ou o próprio mercado realmente existe, como é que funciona lá? A Estônia é um país muito pequeno, né? Mas existem alguns programas de incentivo, mas ao mesmo tempo a Europa é muito aberta para isso. Então, normalmente o que acontece é que o cineasta deve buscar um apoio local na Estônia e depois, quando ele consegue esse dinheiro, aí ele já está apto a conseguir um fundo europeu, que normalmente são os maiores. Mas é um cenário bem interessante, porque por ser muito pequeno todo mundo se conhece, existem algumas panelinhas, como também existe aqui, mas ao mesmo tempo as pessoas são muito fáceis de serem alcançadas. Nesse meu outro curta, Cali, eu convidei uma das atrizes mais famosas do país por e-mail e ela me encontrou conversando com uma boa e eu consegui convencê-la a participar. Então, era para um curta também de faculdade. Então, eu acho isso muito bacana, essa abertura deles. Pessoas bem acessíveis. Totalmente. Certo, obrigado pela tua presença. Parabéns pelo trabalho. Esperamos os próximos trabalhos estarem aqui também, aqui no Curta TV. Está ótimo. Certo? E o Curta TV de hoje vai ficando por aqui. Mas, lembrando que tu pode continuar participando e conversando conosco através do nosso e-mail, o curta.tv.com.br ou por meio da nossa fanpage no facebook.com.br curta.tv. Dúvida, críticas, sugestões, quer exibir um filme, por favor, entre em contato conosco. Até a próxima edição com mais da produção audiovisual gaúcha nacional e também do mundo, né? Tchau, até a próxima edição. até a próxima edição. Tchau, até a próxima edição. Tchau,